Nesse mundo tem que ser e sem querer, quem quer mais vocação? É quem sabe quanta chaca não se quebrou, sem sofrer uma perfeição, perfeição É quem sabe quanta chaca não se quebrou, sem sofrer uma perfeição É quem sabe quanta chaca não se quebrou, sem sofrer uma perfeição É quem sabe quanta chaca não se quebrou, sem sofrer uma perfeição É quem aja que risque, sem sofrer uma meuvição Criança Diz uma perfeição É quem sabe quanta chaca não sonha 563 Criança Diz uma perfeição Ai, ai, como é bom dançar, ai, guarda a jaca assim, 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 vem se encontrar Ai, ai, vem, 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 ai, guarda o meu peito assim, 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 ai Eu e um gesente, um saluri, tu poço peró, mê con grão Nau matole o caranço e tudo, que não se engraris ai, ai, como é bom dançar, ai, guarda o seu amor Toda a sua camisa, que é alegre o meu bem Ai, ai, dizem que o que é, ai Quanto a minha ventígua, que é com o meu sol Que a liberança me alegre, meu amigo, você é do ar de render Porta as caras, assim é um pezinho Não é inteira que eu peguei Bem, aí, sem o pezinho Ai, guarda-me o peito, assim, assim, ai. Ai, guarda-me o peito, assim, ai.